Convidamos para que você possa abrir a palavra de Deus, ler conosco o texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a seguir, onde diz assim Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém. Prezado amigo, querido irmão, a palavra de Deus que lemos, o apóstolo diz, porque a graça de Deus se há manifestado. Nós sabemos que por muito tempo o homem buscou salvação, mas por mais que o homem se esmerasse, se esforçasse e fizesse sacrifícios até, Ele não podia encontrar certeza de salvação da sua alma, mas a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a compaixão de Deus, se manifestou. Isto é, o próprio Deus se humanizou e veio a este mundo tomando a forma humana para levar aqui a condenação sobre si e morrer no lugar daquele que deseja ser salvo. Diz aqui a palavra que veio trazendo salvação a todos os homens. Muitas pessoas estão tranquilas, despreocupadas, até aqueles que argumentam dizendo Deus é Pai, e Deus não vai lançar ninguém na condenação. Mas porque Ele é Pai, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é eterno, amável, por isso é que Ele veio e manifestou a salvação. E diz aqui para todos os homens, o Senhor, nosso Deus, o nosso Criador, não faz distinção, nenhuma acepção de pessoas. Ele tem interesse em todas as almas e que todos venham para a salvação gloriosa e eterna. Mas diz aqui a palavra ensinando-nos. Muitas pessoas querem a salvação. Se nós perguntarmos quem quer salvação, as pessoas levantam a mão. Eu nunca encontrei uma pessoa tão doida, a ponto de falar que não quer salvação. Todos querem salvação. Quem não quer ter certeza do descanso da sua alma? Prova disso é que as pessoas fazem promessas, encomendam ou recomendam, ou então deixam, às vezes, até algum dinheiro para que as pessoas intercedam por sua alma depois que ela partir. E pessoas fazem sacrifício. Há um tempo atrás, até se compravam, indulgências, conta na história, porque as pessoas querem salvação. E por vezes, quando se falar para a pessoa que ela tem que subir degraus de joelho, ou que ela tem que carregar um madeiro, ou que ela tem que dar um dinheiro, ou que ela tem que fazer tantos sacrifícios, as pessoas estão dispostas a fazer. Mas o preço da redenção da nossa alma, o preço pela nossa salvação, o nosso Senhor já pagou no Calvário. Ele veio a este mundo e Ele levou o madeiro pesado, arrastou até o monte, o Golgotha, e lá Ele foi pendurado entre os céus e a terra, para que se cumprisse a sua palavra, que diz que todos aqueles que olhar para Ele podem receber salvação. A salvação não está em a pessoa dar um dinheiro para outro interceder por ela. A salvação não está em acender algumas velas para aclarar o caminho da pessoa. A salvação não está em tirar a pessoa de um lugar que ela foi para colocar em outro. A salvação não se encontra na prática das boas obras. Quantas pessoas têm falado, eu vou fazer boas obras, eu vou dar os meus bens, eu vou dividir, eu vou fazer obras de caridade, e com isso eu vou conseguir a minha salvação. Não se iluda, meu amigo. A salvação não consiste nisso. A salvação é graça, é favor imerecido de nosso Deus. E essa graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus no Calvário, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Quantas pessoas pensam que a salvação está em que ela morre, e depois ela volta a viver, e depois ela volta a morrer, se ela não for boa ela volta a viver, mas a Bíblia Sagrada não dá margem para estas coisas. E a Bíblia é o livro de Deus, é a boca de Deus. Ela é a palavra de Deus. Incontestavelmente, muitas pessoas têm procurado desmerecer o Evangelho, desmerecer a palavra de Deus, mas ela tem mostrado, se revelado como palavra infalível e gloriosa de Deus, e as suas profecias vão se cumprindo dia a dia. Mas aqui nos diz o apóstolo, a salvação a todos os homens. Pode ser que alguém nos assista, e pense, eu estou perdido, fiz tanta coisa errada na vida, já não tem mais solução para mim. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você pode estar perdido, você pode estar desorientado, você pode estar sem certeza de salvação, você pode estar no final da sua vida aqui na Terra, não importa. Se você hoje abraçar a fé no Senhor Jesus Cristo, abraçar a salvação, que Ele nos trouxe se manifestando no Calvário, e crer que Ele ressuscitou dos mortos, e estar com Ele na sua presença, porque diz aqui, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, e é isso que as pessoas não querem. Quando fala do Evangelho, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus abençoa a vida matrimonial, que Jesus abençoa o lar, abençoa a empresa, dá prosperidade, as pessoas ficam tão contentes, e todas querem seguir Jesus. O Evangelho nos conta, de que o Senhor Jesus tinha uma grande multidão, que o seguia. Ele multiplicou o pão, Ele multiplicou o peixe, Ele deu vista ao cego, Ele ressuscitou mortos, pôs paralítico, fazer caminhadas. Quem não queria seguir o Senhor? Grande era a multidão, mas quando Ele parou no momento, disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. Ah, e ficou difícil. quando Ele falou, que Ele desceu do céu. Muita gente duvidou. E foram saindo, diz o Evangelho, saindo, começando pelos mais velhos, e até os mais novos. Só ficaram os seus discípulos, aquele que Ele havia chamado um por um. E aí Ele olhou e falou, vocês não querem ir também? E Pedro, apóstolo de Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde você pode ir? Para a religião X, Y, B? Você pode ir para uma determinada seita, filosofia, crença? Pode fazer tudo. Pode reinar neste mundo, pode ser poderoso neste mundo, pode perseguir servos de Deus, pode desmerecer, e torcer a palavra de Deus, pode fazer o que quiser. Você só não pode morar com Jesus sem crer na sua palavra, no seu nome, sem receber dEle a salvação, sem receber dEle o direito de entrar na cidade celestial pelas portas. Mas para isso Ele veio e deu a vida. E dizendo aqui, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que renunciando à impiedade, é hora de renunciar à impiedade. É hora de renunciar os costumes mundanos. É hora de renunciar tudo o que o mundo oferece e que contraria a vontade de Deus. Note, amigo, que o mundo corre desenfreadamente, buscando as conquistas materiais. E cada vez mais se fala menos em amor, se vive menos a palavra de Deus, se prega menos o Evangelho verdadeiro, e mais um Evangelho de água com açúcar, um Evangelho de facilidade, o Evangelho que não exige mudança, o Evangelho que se tem pregado ultimamente e que você tem assistido e visto pelos canais de TV ou pelos meios de comunicação. O Evangelho em que os pregadores estão dizendo o que você quer. Você quer dinheiro? Você quer fama? Você quer solução do problema? Vem pra cá! Procura um lugar mais perto da sua casa e traz um dinheiro aqui e você vai ver a prosperidade. Eu digo a você que este Evangelho não tem o poder de salvar, porque é o Evangelho que tem o poder e que é o poder de salvação para aquele que crê. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, este Evangelho é aquele que ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência, os desejos mundanos, renunciar aos vícios, renunciar aos prazeres materiais, os prazeres desta vida e viver uma vida pia, uma vida santa, uma vida separada dos costumes do mundo. E aí, então, as pessoas dizem, esse pregador só fala em doutrina, 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 para que tanta doutrina? E eu me lembro do dia em que o povo em Jerusalém, perseguindo os apóstolos, disseram que eles não podiam falar mais do nome de Jesus e disseram que vocês têm enchido Jerusalém desse nome. Chega de falar desse nome, mas nós iremos falar do nome do Senhor Jesus Cristo, iremos falar das doutrinas da palavra de Deus, dos ensinamentos, porque nós temos certeza que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, porque o Senhor está chamando o seu povo para um conserto, o seu povo para entrar nas veredas direita, o seu povo para a preparação, para o arrebatamento da igreja, porque a trombeta de Deus soará brevemente, louvado é o nome do Senhor Jesus. Note aqui, querido, que o Senhor diz assim, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos neste século. As pessoas dizem, isso aí que você prega, é para os tempos dos apóstolos, o mundo mudou, mas a minha Bíblia, e a sua, se você abriu para conferir, diz assim, vivamos neste presente século, sobra, justa, piamente, aguardando, a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória, do grande Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo, não são dois, mas ele é o grande Deus, e é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós desejamos que seja o seu Deus, que seja o seu Senhor, o Senhor da sua vida, e que você possa aguardar, aguardar esta feliz esperança, esta bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória, de nosso Senhor. Porque, depois que ele ressurgiu, ele subiu aos céus, e nos diz a palavra, que mais de 500 irmãos, estavam ali olhando, e quando a nuvem ocultou, o nosso Senhor, dois anjos se colocaram ali, e disseram, varões galileus, o que estáis olhando, admirados, da mesma maneira que subiu, ele voltará, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, ele voltará, e ele não tardará, os sinais da palavra tem mostrado, as profecias têm se cumprido, tudo ao nosso redor, faça um exame na sua vida, faça um exame da palavra de Deus, examine os sinais, dos tempos, e você verá, que a trombeta do Senhor, está prestes a soar, por isso a igreja precisa se preparar, por isso a noiva do Senhor, precisa se ataviar, por isso a igreja precisa, estar esperando, ávidamente, com fome, com sede, com desejo, com ardor na alma, clamando ao Senhor noite e dia, e vigiando, e santificando a sua vida, para encontrar com o Senhor, louvado seja Deus, diz assim a palavra do Senhor, o qual ao seu tempo, ou melhor, o qual, se deu a si mesmo por nós, ele que se deu, esse grande Deus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir, de toda a iniquidade, para nos remir, de todo o pecado, e para purificar, para si, um povo, de Deus, e guardado por ela, para receber a coroa da vida, que o Senhor, justo o juiz, dará, para todos, quanto, o amam, louvado seja Deus, que Deus, abençoe, o seu coração, no nome de Jesus, amém.